Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje é um vídeo um pouco diferente É uma tour, porém é uma tour que não é pra mim, entendeu? É simplesmente pro meu irmão mais novo, como vocês viram aí no título Pra quem não sabe, eu tenho um irmão mais novo Ele não é tão bonito quanto eu, claro, mas tô brincando Ele é meu irmão mais novo e ele é praticamente igual eu Todo mundo fala que a gente é muito parecido, entendeu? Eu não acho, mas eu quero ver de vocês O que vocês vão achar, se ele é parecido comigo mesmo ou não, fechou? Ó, vou trazer ele aqui em casa, vai ser a primeira vez que ele vai conhecer a minha casa nova Porque pra quem não sabe, tem alguns meses que eu já tô morando aqui nesse apartamento E até hoje meu irmão mais novo não conheceu a minha casa Ele não faz ideia como é aqui, entendeu? Então eu vou trazer ele aqui hoje pra ver E eu quero saber se vocês querem ver mais vídeos com ele aqui no canal, fechou? Então se vocês quiserem ver mais vídeos com meu irmão mais novo, é só deixar bastante like Eu já fiz alguns vídeos no canal com ele e vocês gostaram bastante Então eu acho que vale trazer ele de novo, certo? Então eu vou trazer outros vídeos com ele, mas pra você conferir e você não perder nada Você tem que se inscrever no canal Porque se você não se inscrever, você nunca mais vai ficar sabendo que eu postei um vídeo com meu irmão mais novo, fechou? Então se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo Que é assim que eu vou ver se vocês querem mesmo mais vídeos com ele E é isso, me segue no Instagram também, arroba brane mariano E é nóis, agora eu vou lá buscar ele Ele tá lá na casa da minha mãe, que mora aqui perto de mim Vou lá buscar ele e aí quando eu chegar com ele aqui Eu já vou começar a tour com ele lá de baixo, entendeu? Porque senão eu teria que vender ele e tudo mais Mas não tem necessidade, eu vou começar com ele lá de baixo E aí eu vou subindo até ele conhecer aqui o meu apartamento Vamos lá Galera, é o seguinte Já estou com o meu irmão mais novo aqui Olha só ele, vê se ele parece comigo mesmo E aí? E aí? Eu sou mais bonito, né? Pode falar Não, é igualzinho É a mesma coisa que eu Mais ou menos Quantos anos você tem, Tiago? Fala pra galera 15 anos 15 aninhos, galera Esse é meu irmão mais novo, ó Fala se a gente parece Eu sou mais bonito, né? Não, eu sou Não, fala sério, galera Ó, seguinte, Tiago Trouxe você aqui hoje pra você aprender É pra você fazer uma... Ele já viu? Ele já viu a árvore de Natal É, tem uma árvore de Natal E tem o rostinho da galera do condomínio Legal, né? Não é legal? Olha os presentes Esse aí é seu Sério? Não, tô brincando Tô brincando Não é seu não Eu já abri já Não, é decoração Inclusive, cuidado pra você não estragar a decoração Porque a galera comprou essa decoração Ó, seguinte Esse é o meu prédio Não meu, né? É o prédio onde eu moro Que é um condomínio E tem várias coisas Inclusive, o que você tá falando? Uma piscina? É, você já viu a piscina? Vem cá pra você ver Nossa, eu sou doido com a piscina Vem cá pra você ver a piscina, ó Olha Um boneco de neve É, no caso esse é um boneco de pneu, né? Só que é pra imitar um boneco de neve É igual, é igual É a mesma coisa Olha lá, galera Essa aí é a piscina da minha casa, Tiago Tá vendo? Quer dizer, eu vou apartar aqui Não, não pode entrar É porque precisa de um cartãozinho Aí passa ali, aí o portão abre Aí a gente entra Entendeu? Mas você quer nadar aqui um dia? Eu quero, eu quero Um dia eu vou te trazer pra você dar um tibom aí A gente faz um desafio da piscina O que você acha? Pode ser O que vocês acham, galera? Vocês acham que eu faço um desafio da piscina com o meu irmão mais novo? Sim, sim Por favor, galera Não, eu vou fazer Eu vou fazer um desafio da piscina com o meu irmão mais novo Igual eu fiz com a Natália, né? Inclusive Ó, Tiago Ali é a entrada Por onde você entrou, né? Você viu que ali é a entrada Ali é onde entra Aqui no início já tem essa árvore de Natal maravilhosa A gente senta nos banquinhos e tudo mais Ali do outro lado tem até um parquinho Que tem uma criançada brincando É, eu não vou mostrar muito lá Porque como tem outras crianças brincando Eu não quero mostrar as crianças, né? Pra dar privacidade pra elas brincarem Mas é um parquinho Mas eu acho que você não vai querer brincar no parquinho Vai? Você vai querer pular na piscina Parquinho também é legal, né? Parquinho tem balanço Escorregador É, tem escorregador Escorregador é bom demais Tem tudo Tem um salão de festas Quer ver? Vem cá Vou te mostrar porque tem um salão de festas Tem uma academia Sério? Sim, eu vou ficar forte Olha só Salão de festas Aqui dentro Viu só? E academia Aí academia Aí, academia Aqui é onde a galera malha Tá vendo? Eu vou lá Não Tem que marcar também Pra poder entrar Tem que marcar pra entrar, uai Não pode entrar de qualquer jeito Mas é porque não pode entrar Meu Deus Meu irmão mais novo já vem Já quer fazer bagunça lá Tá vendo? Tá trancado Orelha Aqui, ó Tem esses decorações de Natal Tá vendo? Papai Noel bonitinho Não dá pra ver aqui pela câmera Porque tá com o trossol Mas daqui dá pra vocês verem Tá vendo? Papai Noel Feliz Natal Enfim Tem muitas coisas aqui, né? Mas aqui Acho que o mais importante Na verdade Calma aí Tem uma coisa que você gosta também Uma quadra de futebol Olha isso Vamos jogar bola Vamos jogar bola Não, mas a gente não tem bola Eu tenho que comprar bola Olha, gente Eu não tenho Ah, não acredito, Brindy Inclusive você podia me dar uma bola de presente Olha, você Ah, tá doido Você quer que eu te dou uma bola de presente? Você quer vir jogar uma bola com o amigo dia? Bora Eu, você Desafio do travissão Nossa, será que dá aqui? Eu, vim e você Eu acho legal, hein? Vão mesmo? Eu ganho Eu acho que você não ganha não Eu acho que de mim você não ganha Do Vini você não ganha Porque o Vini Ele ganhou inclusive a Supercopa Desimpedido Sério? Sério, ele jogou Nossa, o Vini é muito Você quer ver o meu apartamento? O Mike tá lá O Mike tá lá Você conheceu o Mike, né? Eu levei o Mike na casa dele, galera Na casa da minha mãe, né? E aí ele conheceu o Mike Bringou com o Mike e tudo mais Só que a casa do Mike mesmo É aqui agora, na minha casa Quer ver? Quer conhecer? Bora, bora, bora Então vamos lá Essa é a minha casa Tá preparado? Posso abrir? Posso abrir? Calma Você já tá preparado? Calma Eu tô Eu queria fazer um suspense antes Acredito Eu vou abrir, eu vou abrir Tá, vai, abre 3 Pode abrir? 2, 1 Oi Que isso? O Vini e a Natália já estão aí E o Mike também Muito bem-vindo Tudo bem, Thiago? Aí, ó Esse é o meu apartamento Eu sou assistente pro Brenner Meu mordomo Queria um copo d'água É ali, né? Você conhece a casa? Não, conhece Cláudio conhece Tem gente, tem gente Eu só quero te testar Tá certo Olha, tá, tem uma varanda Tem uma varanda gigantesca Tem uma varanda Tá vendo? A gente consegue fazer um churrasquinho Oxê O que é isso, filho? Falhou Falhou Você tá tentando assoviar? Tente assoviar Tá chamando quem? Sei Qualquer Oxê Bugado Olha lá, ó Aqui é a minha mesa Já tô fazendo, né? É mesa Um tour por todo esse local aqui Te comer e almoçar? Aqui é onde a gente se alimenta Sério? É Diz que era no chão Não, a gente não come É o Mike que alimenta no chão A gente põe um potinho dele assim Põe comidinha lá dentro Ele se alimenta no chão Mas a gente não Ó, agora você tem que conhecer meu estúdio Tem um estúdio? É onde a gente que faz as gravações Ali, ó Vai pra lá Ele tá bagunçado, né? Todo reto Eu vou só procurar o copo depois Eu não achou o copo Calma, ele vai com ele Ah, é Aqui é o banheiro onde você pode usar Tudo mais Banheiro social Tá sem, né? Ducha tá sem Mas aí você toma no meu banheiro Que é do outro lado Que é meu quarto, né? Esse é o estúdio, olha lá Tem um blackout Tem aqui uma espuma Que eu ainda vou completar o teto Com espuma acústica Dá pra jogar um Minecraft? Dá pra jogar tudo que você quiser Aqui é perfeito, ó Olha só Aqui é onde eu gravo meus jogos Entendeu? Aqui tem um chroma key, ó Tá vendo? A gente coloca aqui Ah, isso aqui que põe Atrasa assim Que dá pra pôr tudo Exatamente, tudo Tudo que a gente quiser Deixa eu até acender uma luz Aí Pra mostrar você melhor Não é legal? Meu estúdio Essa luz aqui tem duas, ó Põe ali Tem essa ali Tem outras duas luzes ali Não, isso aqui é um blackout Chama É uma persiana blackout Dá pra abrir? Dá pra abrir, ué Isso aqui ele sobe assim, ó Ó Tá vendo? Nossa Ela abre Só que a gente mantém fechado Porque pra gravação É melhor a gente controlar a iluminação Entendeu? Não ter iluminação natural Ô, achou o copo d'água Aí que delícia O dinheiro que vai deixar é uns 100 mil reais Tô brincando Você quer outro copo? Dá pra comprar a taça, né? É, ó que é isso Eu compro a caixa d'água pra ele Tô brincando, galera O Vini é uma piada, né, velho? E o Thiago já conhece o Vini, tá, gente? Pra quem não tá entendendo a piada aqui O Thiago já conhece o Vini, sabe? Que o Vini é amigo nosso Ele já tem um tempo É, não achou que é um mordomo de verdade, não Garçom, no caso, né? Mordomo, acho que nem existe no Brasil Um móvel da casa Não, o Thiago tava brincando Não é garçom nenhum, não Mas e aí, Thiago? O que que você achou do meu apartamento novo? Ô, gostei demais Acho que aquela piscina lá foi melhor Ainda mais no calor que tá fazendo, né? Nesse calor Eu dava um tibum lá agora, se tivesse aberto Não dá pra abrir Mas vamos marcar, então, pra gente vir todo mundo E aí a gente pula, faz um churrasquinho O que que você acha? Será que dá? Hum, comendo uma picanha Nossa, eu vou Eu? Delícia, hein? Não, a gente vai, a gente vai Ali, inclusive, é meu quarto Depois dessa parede Eu não vou te levar lá porque tá uma bagunça Mas ali é meu quarto, entendeu? Eu tenho meu banheiro Você olhou pra ver se eu achava o quarto? É aqui? É isso? Aqui é o quarto? Aí é o quarto Aí depois só, depois É, depois da parede Atrás da parede Gostou? Tem demais Pois é Mas tem um quarto pra mim? Assim, se eu quiser É Ficou muito fácil Aí tá demais, né? Aí se você quiser também morar aqui Tem uma pergunta aqui, ó Do sofá? Mas esse sofá ele abre Ele fica grandão Dá pra dormir de verdade Abre? Olha lá, puxa aí, meu bem Pra ele ver Olha Olha, me cabe ser aqui Cabe, ué Olha lá E a poltrona aqui de trás também desce Eu não vou descer agora Porque depois tem que voltar É que nem eu sabia Vira em cama, né? Você não sabia não? Não É, ué, quando alguém vier Dá pra dormir aqui A gente pode deitar também o rosto E vira uma cama gigantesca No carro No carro nós temos que tirar Para o ímpar, né Tiago? Ou é um ou é outro, né? Não, aí você chegou hoje, né? No carro já tava aqui Calma aí, né? Chegou Acabou de chegar no busão Já quer sentar na janela? Na janela não é assim Calma aí, né? É, tava de graf e hoje é sopa Essa foi boa Ó, seguinte Os vídeos que eu vou fazer com você agora A gente pode Eu posso te trazer aqui E você gravar vídeo com a gente aqui O que você acha? Ah, eu acho legal, legal Você gosta? Gosto, gosto Ó, galera Então é o seguinte Se vocês deixarem bastante like Vai ter mais vídeos Com o meu irmão mais novo aqui no canal Fechou? Mas tem que ter muito like Porque se não tiver muito like Não vale muito a pena Faz o seguinte Vocês querem ver mais vídeos com o Tiago aqui? Então comenta assim Traz o Tiago de novo Só isso Se vocês comentarem isso Todo mundo comentar isso Eu vou tentar dar um coração Em todos os comentários Que eu ver falando essa frase Fechou? Então comenta isso aí Que eu já sei que vocês vão querer Ver o Tiago aqui de novo Tá? Então, Tiago É isso O vídeo foi só esse Mostrando a casa pra você Bora dar tchau, Mike Ih, galera Agora ele vai ficar só com o Mike Agora que ele ama o Mike Dá tchau, Mike Tchau, galera Uhul